A respeito à extração de soluções consideradas parcialmente miscíveis, a gente vai fazer a abordagem nesse vídeo aqui sobre diagramas ternários. Mais especificamente, serão abordadas as diferentes representações desses diagramas, que são duas, como fazer a leitura da composição de uma determinada mistura dentro desse diagrama, características do diagrama ternário, como linha de equilíbrio, ponto crítico de mistura, linhas de união ou linhas de amarração, já que isso vai influenciar muito na forma como a gente vai determinar a composição do refinado e do extrato. E, por fim, avaliar a variação da quantidade ou da vazão de solvente na composição de uma determinada mistura. Bom, os diagramas ternários, diferente dos casos onde a gente tratava de soluções consideradas miscíveis, eles são utilizados quando a gente trabalha com soluções onde a gente vai ter misturas envolvendo três componentes. Então, nos casos onde a gente tinha soluções consideradas miscíveis, o diluente que continha o soluto, ele não tinha qualquer afinidade com o solvente que a gente colocava em contato para extrair o soluto. Então, a avaliação era diferente. Nesse caso específico, a gente vai ter soluto, diluente e solvente tendo afinidade. Então, ao final do contato, ao atingir o equilíbrio, solvente e diluente também estarão presentes nessas composições. Independente do tipo de diagrama que se trabalhe, diagrama ternário, seja esse diagrama um triângulo equilátero ou triângulo retângulo, a leitura é muito parecida, a composição desse diagrama é muito parecida. Nos vértices desses triângulos, aqui a gente está tomando como exemplo já um triângulo equilátero, mas no triângulo retângulo é exatamente a mesma coisa em termos de composição nos vértices. Então, nos vértices, sempre a gente vai ter o componente puro. Um ponto que corresponde a esse diagrama, quanto mais próximo do vértice, de um vértice ele estiver, mais rico nesse componente ele vai estar. Então, no vértice, a gente tem apenas esse componente. Em qualquer lado desse triângulo, um lado qualquer aqui, por exemplo, o lado AC, a gente vai ter uma mistura. Se o ponto estiver em cima dessa linha aqui, correspondente a esse lado, o ponto, a mistura vai ser correspondente apenas aos componentes A e C. A gente vai ter uma mistura binária. Enquanto que dentro desse triângulo, qualquer ponto aqui dentro do triângulo, a gente vai ter necessariamente uma mistura ternária, que é uma mistura constituída pelos três componentes que estão no vértice desse triângulo. É uma mistura ternária. O grande problema, a leitura em cima de um lado ou do vértice é muito simples de ser feita. Mas o grande problema seria quando a mistura apresenta a composição correspondente à mistura ternária, porque necessariamente eu vou precisar definir quanto de cada componente tem nessa mistura. Tomando como exemplo aqui o ponto P, ele está na área útil do triângulo, ou seja, ele tem um pouco de B, um pouco de A e um pouco de C. Quanto ele tem de cada? A leitura no triângulo equilátero é feita da seguinte maneira. A gente viu que no vértice a gente tem o componente. Então, em cada vértice eu tenho o componente. Pegando o ponto P aqui, quanto eu tenho de A nessa mistura P? A referência que a gente vai usar é sempre o lado oposto ao vértice. Então, se eu quero avaliar quanto tem do componente A, eu preciso identificar o vértice onde esse componente A está localizado e a referência vai ser o lado oposto desse vértice, ou seja, o lado BC. Então, uma reta paralela a esse lado vai passar pelo ponto correspondente ao ponto da mistura. E aqui eu vou fazer a leitura. Eu coloquei como exemplo a leitura nesse eixo, mas poderia ser nesse eixo. Lembrando que a gente pode ter aqui a especificação diferente na mesma linha. Por exemplo, eu fazendo a leitura aqui, eu sei que é em torno de 0,3, por exemplo. A gente tem a metade do triângulo mais ou menos aqui. Ou seja, o ponto P está abaixo da metade, ou seja, ele está mais afastado do que próximo de A. Se ele está mais afastado, ele tem que ser a composição menor que 50%. Então, aqui vai ter 0,7, por exemplo. 0,7. Se aqui tem 0,7, significa que aqui significa 70%, enquanto que aqui seria 30%. Como ele está pobre, ele está mais afastado, ele está pobre, me faz concluir que o eixo certo a ser avaliado seria esse. Isso é válido para qualquer vértice que a gente estiver avaliando. No ponto B, o lado oposto seria o lado AC, ou seja, uma reta paralela seria uma reta mais ou menos aqui, que me daria a composição XB. E em C, a gente teria essa reta, que seria paralela à reta AB. No triângulo retângulo, a leitura é mais simples, porque a gente só vai considerar esses vértices aqui, que são os vértices opostos ao vértice do triângulo retângulo. O vértice, o componente que se encontra no vértice do triângulo retângulo, de 90 graus, ele não é lido no diagrama, ele é obtido por diferença. Então, eu posso determinar a composição de A, composição em C e, por diferença, sabendo que a soma das composições é igual a 1, eu obtenho a composição em B. Então, a composição de A é lida no próprio eixo Y, seria aqui Y ou XA, Y apenas para diferenciar eixo Y de eixo X. E o componente C, ele está nessa mistura correspondente ao ponto P com essa composição. B seria 1 menos YA, menos XC, que daria a composição. Aqui nesse slide, a gente tem um diagrama, um exemplo de um diagrama ternário, utilizado para a mistura acetona, tolueno, água, na condição de 1 ATM e 25 graus Celsius. Se a gente observar esse diagrama, a gente vai perceber uma linha vermelha aqui, delimitada por essa linha vermelha. Essa linha, ela representa a linha de equilíbrio para essa mistura. Então, essa linha é muito importante, porque ela vai determinar para quem está fazendo a leitura no diagrama, o que é região bifásica e o que é região monofásica. Tudo que está fora dessa linha de equilíbrio vai formar uma mistura ternária monofásica. Tudo que está dentro dessa área, delimitada por essa área correspondente à linha de equilíbrio, vai me fornecer uma mistura ternária bifásica. e é nessa região que a gente vai ter, vai focar o nosso interesse, pois é aqui nessa região que a gente vai ter formação de refinado e de extrato. A condição operacional é dada, pois essa linha de equilíbrio varia conforme essas condições. Então, considerando essa temperatura e essa pressão avaliada, esse é o perfil da linha de equilíbrio para essa mistura. Se a gente for avaliar aqui, considerar que esse ponto A está em cima dessa linha correspondente ao lado acetona-água. Se ela está em cima da linha, se o ponto A está em cima da linha, significa que essa mistura correspondente, sendo representada por esse ponto, ela vai ter apenas acetona e água. Se ela está mais afastada da acetona e mais próxima da água, significa que essa mistura vai ter mais água do que acetona. Então, se a gente for fazer a leitura, já que está em cima do ponto 0,7, 0,7 é correspondente à água. Então, eu tenho na mistura A uma mistura binária acetona-água com 70 mol por cento de água. Considerando o ponto B, o ponto B é uma mistura ternária, ele já está dentro do triângulo e ele, além de ser uma mistura ternária, ele é uma mistura de duas fases, porque ele está dentro dessa região. Aqui seria a leitura, como foi falado no slide correspondente ao triângulo equilátero. Se a gente for fazer a leitura aqui, a gente vai ter acetona. O lado oposto seria essa reta. Então, a leitura aqui, 0,5 de acetona. O lado oposto ao tolueno seria uma reta, seria essa aqui, ou seja, 0,25 de tolueno. E, referente à água, seria o lado oposto, 0,25 de água também. A gente tem ainda, consegue observar ainda, esse ponto P. O ponto P, ele é chamado de ponto crítico de mistura. Esse ponto é muito importante, porque ele vai nos dar referência do que é extrato e o que é refinado quando aquela mistura atingir o equilíbrio. Exatamente no ponto P, extrato e refinado vão apresentar a mesma composição. Não vai ter diferença entre refinado e extrato. Agora, qualquer ponto fora, em cima dessa linha de equilíbrio, mas que não seja no ponto P, a gente vai ter uma representação de refinado ou de extrato. Como é que a gente faz para saber isso? A gente vai precisar saber o que é diluente e o que é solvente. No caso dessa mistura, correspondente a essa linha de equilíbrio, a gente tem a acetona, como soluto. A gente tem aqui, o gráfico me diz que essa região aqui é a região de extrato. Está com uma seta apontando, ou seja, a direita de P, a direita de quem está vendo o vídeo, é extrato. A esquerda é refinado. Isso me faz concluir que a água é o solvente dessa mistura. Por quê? Porque o extrato vai ser rico no solvente e vai ser pobre no diluente. Da mesma forma, o refinado, à esquerda de P, é o tolueno. Ou melhor, o diluente é o tolueno, pois o refinado é rico no diluente. E qualquer ponto à esquerda de P, ele vai estar mais rico em diluente do que em solvente. Se a gente observar o gráfico, ainda temos algumas linhas, que seriam essas linhas que eu estou marcando aqui, dando a ênfase, em azul. Essas linhas, elas são importantes para as nossas determinações, nossos cálculos, porque elas vão nos indicar o ponto exato onde a gente vai ter o nosso refinado e o nosso extrato. Essas linhas são chamadas de linhas de união ou linhas de amarração, onde, a partir de um ponto de uma mistura bifásica, quando essa mistura alcança o equilíbrio, eu vou saber a localização exata para fazer a leitura do meu refinado e do meu extrato. Pegando como exemplo aqui o ponto Y, vai existir uma linha de união que vai unir refinado e extrato que passa por esse ponto. Então, essa daqui seria a linha. Existe uma única linha que faz essa ligação entre extrato e refinado. Então, isso a gente, isso normalmente é dado no próprio diagrama. Então, essas linhas de união são dadas. Se elas não forem dadas, normalmente são dadas linhas conjugadas, mas nós não vamos entrar aqui nessa discussão. essas linhas são úteis para que sejam construídas essas linhas de união. Normalmente, o gráfico é fornecido, o diagrama já fornece essas linhas de união. Então, a gente pode, por interpolação, até fazer uma estimativa mais grosseira caso o ponto, por exemplo, esteja fora de uma linha de união fornecida no gráfico. A gente teria uma linha correspondente aqui. a gente poderia fazer mais ou menos ali uma interpolação. Seria mais ou menos aqui uma linha que estivesse ligando esse ponto do extrato a esse ponto do refinado. Então, nesse caso aqui, pegando como exemplo o ponto Y, supondo uma mistura representada pelo ponto Y, quando essa mistura atinge o equilíbrio, ela vai apresentar um refinado R1 com essa composição e um extrato T1 que seria correspondente a essa composição. E ela passa pelo ponto Y, que seria, na verdade, ponto Y. Passa pelo ponto Y. Aqui a gente tem, nesse slide, agora a gente vai entrar na questão da variação da quantidade de solvente ou da vazão de solvente no preparo de uma mistura ternária. Normalmente, a gente sabe a composição da alimentação. É o produto que eu quero utilizar, a minha matéria-prima que eu vou entrar no extrator para extrair o soluto. Essa alimentação vai apresentar uma determinada quantidade de soluto e uma determinada quantidade de diluente. Pode ter uma quantidade de solvente também, mas normalmente, ela não apresenta esse solvente. Normalmente, a gente tem uma alimentação constituída de soluto e de diluente. A gente também sabe, tem que saber qual é a composição do nosso solvente. Esse nosso solvente, normalmente, ele é constituído 100% de solvente. Ele é puro, mas ele pode ter algum resíduo de soluto ou de diluente. Vamos considerar que a gente tenha trabalho com solvente puro e com alimentação sem solvente. Se a gente tem as composições, a gente pode marcar essas composições nesses diagramas, independente se tem ou não, mas vamos fazer a consideração que não tenha. Se eu sei as composições, eu posso marcar no diagrama. A alimentação tem dois componentes, ou seja, vai ser um ponto localizado sobre um dos lados. o solvente é puro, vai estar exatamente no vértice correspondente ao solvente. Se eu tenho, se eu sei essas composições, a minha mistura vai estar localizada em uma linha, ela vai estar localizada sobre a linha que liga o ponto do solvente ao ponto da alimentação. Então, eu sei que a minha mistura vai estar em algum ponto sobre essa linha, não sei onde. isso aí a gente determina por balanço de massa, o ponto M. O que eu sei antes de fazer um balanço de massa é que esse ponto vai estar localizado entre a linha de equilíbrio, aqui nesse caso seria extrato, o solvente está à esquerda, diferente do gráfico que eu passei no slide anterior, e do refinado. Aqui a gente teria um ponto correspondente ao refinado. O meu ponto M vai estar dentro dessa faixa, porque é aqui dentro dessa área que a gente está dando a ênfase, a gente vai trabalhar. Determinando o ponto M, se eu determino o meu ponto M por balanço de massa, eu sei que vai ter, vai existir apenas uma única linha de amarração que passa pelo ponto M, e essa linha vai me indicar exatamente o ponto do extrato e o ponto do refinado. então aqui a gente teria determino o ponto M, no ponto M vai existir uma linha que é essa aqui, onde eu vou ter ao final no equilíbrio um extrato de composição E e um refinado de composição R. Se a gente varia a quantidade de solvente, uma vazão, supondo que a gente aumente a vazão de solvente, se eu aumentar a vazão de solvente, o meu ponto M vai ficar mais com uma composição mais próxima do meu solvente. Se eu diminuir a quantidade de solvente, essa mistura vai tender a ser mais diferente, ou seja, se eu aumento a minha composição, a minha quantidade de solvente, a composição da minha mistura tende a se aproximar desse vértice. Então, a gente teria uma aproximação em direção ao solvente, no máximo até a linha de equilíbrio. Da mesma forma, se eu diminuo a minha quantidade, esse ponto se desloca em direção a F no limite da linha de equilíbrio. Então, se a gente tem a linha de equilíbrio, eu tenho como estimar a quantidade mínima e máxima de solvente justamente através dessa variação, já que eu sei que a minha quantidade máxima de solvente vai ser correspondendo a este ponto e a minha quantidade mínima de solvente vai ser correspondendo a este ponto. E aqui fechamos o vídeo sobre diagramas ternários. ternários.